Fala galera cervejeira, beleza? Hoje o vídeo mais objetivo, a gente vai falar sobre o envase de cerveja em garrafas pet. Muita gente vem me perguntando, já me perguntaram algumas vezes em relação ao que eu acho sobre isso e hoje eu passei por uma situação que eu precisei engarrafar em uma garrafa pet, eu vou explicar um pouco sobre isso, mas a gente vai discutir algumas questões e derrubar alguns mitos em relação à garrafa pet. Na realidade eu já adianto que é possível, é viável e que tem algumas cervejarias já fazendo isso hoje, inclusive aqui no Brasil. E o meu caso especificamente foi em relação à abraçagem da Porter Chocolate. Então uma das cervejas que eu mais gostei das últimas levas aí que eu fiz, o finalzinho da cerveja, acabaram as minhas tampinhas. Então eu achei que eu tinha as tampinhas suficientes, não verifiquei antes e faltou ali para engarrafar 3 litros de cerveja e eu não ia desperdiçar esses 3 litros. Então eu lembrei que eu tenho um grauler de plástico, que é uma espécie de garrafa pet de 1 litro e acabei improvisando um pet mesmo de refrigerante verde para engarrafar os outros 2 litros. Então eu acabei salvando aí o final da minha leva e eu agora vou experimentar para ver como que ficou principalmente em relação à coloração de garrafa. A garrafa verde, eu não sei se vocês sabem do efeito light struck, mas ele pode dar um off flavor, que no caso da garrafa verde, a luz ela trabalha e age sobre a atuação ali do lúpulo, provocando um gosto indesejável, um aroma indesejável. Principalmente o aroma é bem característico, é um pouco do que acontece com a Heineken, né? Para alguns estilos de cerveja acaba sendo uma identidade dela, mas para outros pode gerar aí um gosto desagradável. E não era o caso. E esse seria o caso então da Porter Chocolate. Então eu tomei todo o cuidado de deixar essa cerveja, desde a refermentação na garrafa até agora, a hora que eu vou abrir, ela sempre esteve em ambiente escuro, né? Para ficar longe da luz. Esse é um dos cuidados. Mas vamos lá então para a gente ver como que foi essa experiência. Eu sou Luiz Vilani e você está no canal Vilas, Universo Cervejeiro. E para evitar o Light Struck, o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Eu tenho armazenado ela em caixas pretas, né? Eu comprei duas caixas grandes aqui de plástico. E fica bem prático aqui para você colocar a sua cerveja. Então vou até aproveitando o casco vazio e vou colocando aqui também. E aí eu faço desde a refermentação da garrafa ao meu estoque aqui também e organizo melhor as minhas garrafas de cerveja no apartamento. Acaba sendo uma estratégia bacana tanto para você armazenar quanto para você ganhar espaço, principalmente para quem mora em apartamento, né? Bom, gente, está aí a nossa Porter Chocolate na garrafa PET aí de 2 litros. Essa foi a nossa adaptação. Então engarrafar a cerveja numa garrafa verde de plástico. E por que eu falo que essa situação desse preconceito, a gente tem que fazer essa experiência, mas que hoje muitas pessoas vêm utilizando, né? Qual que é a minha expectativa disso tudo? Bom, eu comecei a engarrafar a cerveja em garrafa PET para fazer o meu controle de carbonatação. Então eu tenho essa PETzinha aqui pequena, né? Que é onde eu pego o final sempre de uma leva de cerveja. Eu coloco, faço o priming normalmente em garrafo e fecho com o manômetro aí de garrafa PET mesmo, de rosca. Então fechei, eu tenho aqui, deixa eu mostrar mais perto para vocês, a minha garrafa PET que eu uso em praticamente todas as levas, né? Então ela faz o meu controle de carbonatação da cerveja. Bom, quando eu comecei a utilizar esse manômetro, eu tinha o receio, principalmente por causa de refrigerante mesmo, né? Refrigerante sem gás, se a gente conseguiria segurar o gás ali. Então para fazer o envase, eu colocava aqui veda rosca, eu passava veda rosca na rosca da garrafa. Então eu tinha uma série de questões. Hoje eu já vi que não é necessário fazer isso, eu já faço e mantém a carbonatação. Tenho visto várias pessoas utilizando, inclusive algumas fábricas de cerveja artesanal já estão utilizando também a garrafa PET. E eu tenho também aqui um grauler, né? É uma espécie de garrafa PET também de plástico. Esse grauler aqui tem uma história bacana porque eu comprei ele aqui do Centro Cervejeiro de Belo Horizonte e eu comprei esse grauler no carnaval. Eu saí do serviço no primeiro dia de carnaval aqui de Belo Horizonte. Teria um bloco de alguns amigos no centro da cidade, próximo de onde eu trabalho. E eu saí e fui para um abrir o shopping que tem lá perto, que eu já frequentei bastante, onde eu fui um cliente durante muito tempo. E eles servem cerveja lá e eu comprei, eu acabei tomando uma cerveja ali para fazer o aquecimento e depois comprei esse graulerzinho para a gente sair bebendo aí uma cerveja boa de qualidade durante o carnaval. Então foi uma opção. Eu lembrei que eu tinha ele aqui e estou fazendo pela primeira vez, eu estou envasando uma cerveja nele. Eu não vou abrir ele hoje até porque eu só vou abrir esses dois litros aqui porque minha esposa e minha mãe estão agora aqui na minha casa e a gente vai tomar uma cervejinha. Então a gente tem condição de matar aí esses dois litros, né? Mas vamos lá então para ver se tem carbonatação. Então a primeira dúvida é se vai dar certo aqui o nosso teste, se deu certo, se a cerveja foi devidamente carbonatada. Então vamos ver aqui o barulhinho, vamos ver se vem o barulhinho característico. Ó, saiu. Parece que está bem carbonatada. E agora a gente vai o teste de servir e ver como que vai ficar. Tá aí então. Está carbonatada, a espuma está de acordo ali com o padrão que eu coloquei, né? Eu aí, por ser o volume de litros, o volume ser muito grande, né? Eu tive mais cuidado aqui para derrubar ela no copo, mas vamos ver como que ficou a cerveja. Só lembrando que o aroma dela se manteve. Em relação ao aroma, o cacau vem muito presente, está muito marcante. Eu falei isso no vídeo, né? Da Porta Chocolate, que é uma das melhores cervejas que eu já fiz com adição de cacau. E preservou o aroma da mesma forma, então não teve nenhuma mudança. E vamos ao sabor. Galera, mesma coisa. Não perdi, não desperdicei então esses dois litros. Eu estava com receio de ser um grande volume, se daria certo, mas dá certo, perfeitamente. Então, a gente tem esse tipo de garrafa agora aqui, PET de 600ml, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, para ficar mais fácil vocês entenderem que a gente tem opções no mercado. Inclusive, muita gente vem defendendo a garrafa PET como a melhor opção de envase de cerveja, né? Porque o peso para você guardar, para armazenar, tudo fica mais fácil, né? Você pode colocar ela toda dentro de um saco, ao invés de ter caixas e tudo, você consegue moldar melhor nos espaços que você vai colocar do que a cerveja de vidro que você tem medo de quebrar, onde que você vai armazenar, se ela pode cair e quebrar tudo. Então, acaba sendo uma praticidade, né? Eu não faço opção hoje por comprar as garrafas PET para o envase, muito em função da minha turma de amigos e familiares, que é uma turma aí meio que peso pesado no consumo de cerveja, e o pessoal compra muito cervejas comerciais e acaba reservando os cascos para mim aí. Então, eu tenho as garrafas e fornecedores de garrafas que já são parceiros meus, históricos aí, de uma turma que eu não posso desprezar de forma alguma esse apoio ao canal e esse apoio à minha produção de cerveja. Então, galera, muito obrigado pela atenção ao vídeo, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples mesmo, a ideia era essa. Vou agradecer aqui também aos meus fornecedores de garrafas e deixo claro que é possível aproveitar. Lembrando só da questão do lightstruck, né? Que a gente deve evitar que essa cerveja, quando a gente coloca em garrafas claras principalmente, e aí a própria garrafa verde eu tenho que tomar um certo cuidado para não deixar ela exposta à luz. Então, foi o que eu fiz aqui em casa. Ficou perfeito, né? Estou extremamente satisfeito com o resultado. Ganhei meus dois ídios de cerveja, que agora eu vou saborear. Muito obrigado, um abraço, saúde e até mais!